Música Hey! Bem vindos de volta ao canal, eu estou muito feliz, hoje eu acabei de cortar o cabelo Esse vídeo está sendo gravado exatamente no dia em que eu cortei o cabelo E é no dia que o Brasil ganhou o ouro nas Olimpíadas no futebol E a gente está comemorando porque o Neymar conseguiu fazer o último gol E eu estou muito empolgada, estou feliz, espero que vocês gostem do vídeo Mas esse não é o único motivo de comemoração Porque a gente tem uma visita muito especial no canal hoje Uma convidada especialíssima Que está aqui embaixo, eu vou mandar subir daqui a pouco Com vocês, Bia a Boca Rosa! Tcharam! Muito obrigada por vir ao canal Seja bem vinda Aqui você pode falar a besteira que quiser que esse povo já está acostumado A Bia veio para cá para a gente gravar o vídeo juntas E nessa dúvida do que vamos fazer para entreter vocês A gente decidiu qual o nome da tag? Não sei Você prefere? Nenhum das duas sabe o nome da tag O nome oficial do jogo vai estar escrito aqui no título Porque em algum momento a gente vai descobrir qual é o nome dessa tag Só que como é que ela funciona? Você fala duas coisas, uma totalmente extraordinária Que seria um sonho e em contrapartida É, a gente apresenta um mundo fictício Onde tem algo muito incrível e algo muito ruim E você escolhe se você quer esse mundo imaginário Ou se a realidade está bom mesmo Pede um jogo para você ver se você está feliz com a realidade Do jeito que a vida é mesmo E vamos parar de, né Enrolar Idealizar as coisas e ser satisfeitos Ai, quer me enrolar Fica cortando, cara Acabou de chegar Eu estou dizendo que eu estou enrolando Com vocês, o nosso jogo Drabbers Drabbers Go! Então, o meu primeiro tópico foi antes de eu saber que você namorava quase casando, né Na minha hipótese, todo mundo te ama No mundo Se você pudesse ser amada por todos Todo mundo é apaixonado por você Todos os homens querem casar com você Ou as mulheres também, dependendo do que você preferir Todo mundo Todo mundo Eu não sei enfatizar mais o todo mundo Em contrapartida, você não é interessado por ninguém Ai, credo Não, 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 não Não quero já ter não Já tem uma vidinha Ai, que saco, cara Cara, eu não sabia Tá, não Então, muda Muda Agora que eu estou sabendo que tem o Nando na história Você nunca vai ter nenhuma dúvida do sentimento dele por você Ele vai te amar até você morrer Mas você nunca mais vai ser atraída a ele Ah, não Porque se eu não sou atraída por ele Não faz sentido eu querer que ele me ame Isso eu não amo Muito sabe Então, né Ela escolheu bem Péssimo esse tópico Tá, vai Vamos lá Ser melhor amiga da Pink E Posar nua na Playboy Com Porra, Marcel Calma Com todo o dinheiro Revestido para a campanha do Feliciano Nossa Marcel O posar nua já era ruim Aí com dinheiro Nem com dinheiro eu ganho, gente Não, mas todo o dinheiro vai ser doado Mas Playboy não paga mais Não, mas mesmo se pagasse Ah, se pagasse Todo o dinheiro ia ser destinado para Feliciano Fazer as campanhasinhas dele Eu vou continuar com a minha realidade Que é Amanda Pink A distância E sabendo que um dia seremos melhores amigas Mas não vai ser dessa vez Dentro dessas condições Você tem a opção de ter acesso Todas as melhores maquiagens do mundo A quantidade que você quer Fornecido a você Até você morrer Assim Maquiagem perpétua De todas as melhores marcas De tudo que você Você tem uma casa inteira Só de maquiagem para você É uma boa proposta Não é uma Mas no minuto em que você aceita isso Você fica muito, muito feia É Bom, pensando que não existe mulher feia Existe mulher mal maquiada Não, mas você fica muito feia Tipo, o rosto que você está acostumado É tipo Nunca mais Então por que eu vou querer maquiagem? E por que? Não, se minha cara é muito, muito feia Do tipo que não existe jeito Por que eu vou querer maquiagem? Porque se você não aceitar Você nunca mais vai poder se maquiar Então calma É o que vai acabar Ela está tentando aumentar Eu não acho que esse jogo funciona Agora sou eu Eu acho que ninguém vai aceitar nada Acho que eu conheço esse jogo Vamos lá Acho que esse aqui você vai aceitar, viu? Ser uma garota de programa Em contrapartida Ser imortal Dano pra sempre Minha vida inteira dano Até o fim dos tempos E não vai vencer Eu pensei que essa é a resolução dessa Eu acho que é uma boa Ó, você vai ficar do jeito Aquela também que vai aumentar Tá vendo? Você vai continuar assim, ó Sabe o que a gente tinha que ter feito? Olha essa carinha Não vai ficar velhinha não Vai continuar dando uma danada assim Não, eu escolho ser mortal E só dar pra quem eu quiser Obrigada Você não quer viver a vida eterna? Terceira opção hipotética para a Bia Você tem a opção de ter internet em todos os lugares Você tem tipo o melhor Wi-Fi exclusivo para você sempre Dentro do avião, debaixo da água, numa ilha deserta Em qualquer lugar você nunca não vai ter sinal Em contrapartida, a sua vida é tipo um Truman Show Você tá sendo filmada o tempo todo Você nunca tem privacidade dentro do banheiro Não é nem tipo, nem BBB É tipo, você tem uma câmera eternamente do seu lado E você não tem um momento de privacidade Mas se você não filmar isso, você nunca mais vai ter internet Ah, aí sim Agora eu posso parar pra pensar Você sabe que eu prefiro ficar com a minha internet que eu pago mesmo 4G ruim? Pelo menos ir podendo banheiro de boa É porque ela tem 4G É porque eu não tenho 4G, mas 3G toda hora cai Agora entendi Eu ia falar, vou me filmem, me filmem Mas me dá uma Wi-Fi dentro do avião, gente Não, não, então A questão do, né É que vai ser filmado muito too much Tipo, todas as horas Aí não Ela prefere ter a privacidade Minha vez Ser o canal com mais inscritos do mundo Mundo mais que PewDiePie Muito mais Tipo, você é uma história Você é uma lenda E em contrapartida, você vai ter que dar uma dormidinha com o Tiririca Cuida rápida Esse eu acho o jogo Você dá uma pensada, vale a pena Quantos anos ele tá? Não sei Ele tá saudável? E olha que eu nem piorei a situação Que a gente tinha colocado O Tiririca a gente voou, né? Será que ele vai me tratar bem? Olha, vai ser o canal que eu esqueci demais Em nome do nosso canal E de todos vocês, os meus inscritos Que ainda não são o maior número do mundo Mas um dia será Eu... Eu... Eu consigo nem falar Eu iria num date com o Tiririca Ele seria meu crush por uma noite Ai, Tiririca! Gente, faz esse vídeo chegar até Tiririca Por favor Você tem a opção de ter o corpo perfeito Que você sempre idealizou Tipo, corpo de atleta Tipo, jogadora de vôlei de praia Pra sempre E nada que você comer vai te engordar E nunca vai ser alterado O corpo que você quiser, você vai poder ter Na hora de comer Foi quando você me ganhou agora Contrapartida Você peida constantemente Incontrolavelmente Tá tudo bem? Você peidaria pra sempre Você tá no meio da noite Você tá com o nano Já tá romântico Soltando pum Eterno É onda com o perfuminho assim, ó Ela vai casar A pessoa vai ulturar Ela mesmo, foda Isso é tudo certo Você sempre fede a peido Mas você acha que a pessoa Quando me olhar Ela vai achar que o peido é meu? Ela não vai achar Mas é alto É tipo o problema Você lembra em Grey's Anatomy Que a menina, ela tinha orgasmos múltiplos eternos E ela tipo fez uma cirurgia pra matar Porque nem era bom mais Vai ser tipo isso Não, mas eu dou um peido Quero você não sabe Que é você poder comer, 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 comer E não engordar Mas peidando Tudo bem Eu boto uma pessoa do meu lado e falo Foi ele, foi ele, foi ele Eu pago uma pessoa pra ocupar Ter um passe livre Pra conhecer todos os lugares do mundo Quantas vezes você quiser Ficar nos... Quantos hotéis você quiser É... De luxo, tudo Uma vida incrível Tá, eu aceito Tá? Em troca Perder a sua conta no Instagram Ah, gente Caguei pro Instagram Me leva pra ver o mundo Eu faço novo Vou pra tantos lugares interessantes Que eu ganho todos os seguidores de volta Você tem a opção De ser instantaneamente A mais inteligente do mundo Você sabe tudo que há pra saber no mundo Conhecimento foi uploadado Dentro do seu cérebro E você é muito sinistro Em contrapartida Você não consegue mais falar Só berrar Pra quê? Pra se comunicar Ai Pra quê? Porque eu quero ser a pessoa mais inteligente Se eu sou a pessoa também Eu sei muita coisa Quem que vai acreditar Eu sou inteligente Você é muita coisa que você não sabe Imagina explicando alguma coisa pra alguém Pedindo uma mínima informação Que credibilidade a pessoa tem E dizer que é inteligente Eu só queria aceitar Pô, ser muito inteligente Sabe quantas coisas que eu ia saber? Você não expõe fone de ouvido pra falar comigo Não, falar berrando é ótimo Se fosse qualquer outra coisa eu ia aceitar Mas falar berrando eu vou de novo Mas você não vai fazer no vlog Eu vou te pegar Esse primeiro você vai ter certeza que não foi eu que escrevi Pegar o John Ela não quer pegar nenhum John? Ah Não, ela não vai aceitar Ela não sabe nem que John que era E aí? Ficar careca pra sempre Careca pra sempre Vem, John Vem cá, meu Deus Ela é muito imprevisível É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Maluco e divertido Confuso, né? E que a gente ainda não sabe o nome A gente ainda não sabe o nome E, Biazinha, muito obrigada por ter vindo Foi um prazer ter você aqui Foi muito bom Estar bem-vinda sempre Pra gente inventar mais jogos que não existem Que não fazem o mínimo sentido Quer falar alguma coisa? Fale Ah, eu queria dizer que foi muito legal Eu ri muito Faz tempo que eu não gravo uma tag É aqui que a gente morre e diride pra nós Nossa, eu passei não Faz que a gente chove Foi muito bom Foi muito bom O Berrando pra mim foi campeão É, muito Gente, se inscrevam no canal dela, Boca Rosa No meu também Dê like no vídeo Sigam-nos no Instagram Volte sempre Porque sempre tem maluquices por aqui Tá? Quem sabe eu trago tiririca um dia Tá bom? Beijo Até a próxima Beijo Beijo